Música, por favor. E que há de mais modelo no hemisfério. Pois quando você não vai, eu perco a viagem. Eu não quero sair, eu não quero saudade. Eu me sinto só que nada me enrade. E não será vontade de te ver por aqui. Eu me enriquei outra tarde com todo meu cabelo. Só pra não ficar pensando em bobagem. E descei outras horas no chão no banheiro. Ah, sou cotão dos ladrilhos. A nice hand for the rock top. Very well done, dancers. Tchau. Tchau.